Amigos da Rede Amparo, é com imensa alegria que nós começamos a nossa quinta semana do nosso programa semanal de exercícios para pessoas compactos. Então, como nós falamos desde o início, hoje nós vamos começar a nossa última semana completando então 10 exercícios por dia. Ao final dessa semana você vai ter 10 exercícios por tronco para fazer na segunda-feira, 10 exercícios para os braços para fazer na terça, 10 exercícios para fazer para postura e equilíbrio na quarta, 10 exercícios para fazer para as pernas na quinta e 10 exercícios para fazer para o andar na sexta-feira. Então, se você seguir nosso programa fazendo então os 10 exercícios por dia, ao final da semana você vai ter completado 50 exercícios, você exercitando todos os dias para a semana e eu caranto que você vai notar a diferença na sua qualidade de vida, na sua dificuldade diária, tá certo? Então, vale a pena investir. A gente, a gente já comentou com você, se você achar que 10 exercícios é muito para que você faça por dia, comece como nós começamos, comece com 2 por dia na primeira semana, depois passe para 4, depois passe para 6, depois passe para 8, até chegar a 10. Como foram as pessoas que nos acompanharam até isso no início? Elas foram aumentando 2 exercícios por dia até esta quinta semana, onde a gente vai completar então os 10 exercícios. Bom, então a partir da próxima semana nós continuaremos nos encontrando, mas agora em uma outra ação. Então, na ação, seja uma pessoa com Parkinson que pergunta. Então, você vai poder enviar para a Rede Amparo as suas perguntas, as suas dúvidas, a sua curiosidade sobre a doença de Parkinson no geral, tá certo? Não só em relação aos exercícios, mas em relação à doença no geral e nós vamos responder essas perguntas, as perguntas que nós soubermos responder. A gente vai responder, as que nós não soubermos responder, a gente vai encaminhar para os especialistas para que eles possam enviar a resposta, para que a gente possa direcionar para vocês. A Rede Amparo tem um grande número de profissionais, de especialistas, embaixadores dessa rede, colaboradores dessa rede que vão nos ajudar então a responder a sua pergunta. Então, desde já comece a pensar então no que você gostaria de perguntar, no que você gostaria de saber a mais sobre a doença para que a gente possa responder. A gente vai receber essas perguntas por todos os canais da Rede Amparo, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo e-mail e pelo site. Então, você escolhe por onde que você quer nos enviar a sua dúvida, a sua pergunta. Bom, então para os exercícios de hoje, para finalizar essa sequência de exercícios para o tronco, a gente foi preparando o seu tronco, tá certo? Para que ele ganhasse mais elasticidade, mais mobilidade, tá certo? Para que você conseguisse melhorar tanto as suas transferências, as suas mudanças de postura, como a sua própria postura. Então, hoje a gente vai fechar essa sequência de exercícios para o tronco, como um último exercício que vai se beneficiar, quer dizer, por que nós deixamos esse exercício por último? Porque a gente precisava melhorar a mobilidade do seu tronco, para que você checasse até esse exercício, para que seu tronco estivesse mais preparado para fazer esse exercício, que é um exercício um pouco mais desafiador, que precisa de mobilidade de todos esses músculos aqui que ficam muito rígidos na doença de Parkinson, mas que vocês vão entender que são fundamentais para que a gente consiga fortalecer todos os músculos das costas, para evitar essa posição corpunta, para evitar essa posição fletida, que vai levar ao encurtamento de todos os músculos que nós estamos trabalhando para que não fiquem encurtados, para que não fiquem enrijecidos. Então, para que a gente não perca o que a gente está fazendo com os outros exercícios, é muito importante que a gente abra o seu tórax, que a gente abra a sua postura. A gente já tinha falado isso lá no início, que isso vai melhorar inclusive a sua respiração, porque vai ficar mais fácil de você encher o peito de ar. Isso vai melhorar a sua autoestima, porque ninguém que está assim, todo durinho, todo corpunta, tem uma boa autoestima. Então, isso vai melhorar também a sua autoestima, além de melhorar a sua postura, tá certo? Então, o exercício de hoje vai fechar essa série de exercícios para o tronco, trabalhando diretamente a expansão aqui, de toda essa parte fechada, encurtada da doença, e indo fortalecendo todos os músculos das costas, certo? Bom, para isso nós vamos precisar de um travesseiro, um travesseiro normal, de preferência desses mais fofinhos, tá certo? E vocês vão entender porquê. Vamos chamar pela nossa bodeu ali, de novo vamos usar a parede, tá certo? Então, pode vir ali. Vamos pegar o travesseiro, vamos colocar o travesseiro aqui na parede, na altura do tronco da linha. Vamos lá, Lili. Então, um pouquinho mais baixo, senão vai tapar a respiração da linha. Pronto. Põe os pés mais perto da parede, ali um pouquinho mais, tá certo? Por que o travesseiro? Porque as pessoas que têm a postura já um pouco encurvada, vão ter dificuldade para encostar a barriga na parede, vão ter dificuldade para encostar o tronco na parede. Então, a gente vai colocar aqui esse travesseiro, para que essa pessoa consiga ficar bem apoiada na parede, tá certo? A gente tem trabalhado essa mobilidade. Vocês lembram que um exercício que a gente fez, que a perna ia para fora da cadeira, ia lá para trás, para abrir aqui o quadril? Esse, por exemplo, é um exercício muito importante para que a gente consiga abrir aqui o quadril, para conseguir encostar bem aqui o tronco na parede, tá certo? Então, o primeiro exercício, a Lili vai colocar as mãos aqui, tá certo? Os dois cotovelos na altura aqui do ombro, os braços aqui. E pode apertar mais um pouquinho o travesseiro aqui, um pouquinho mais forte, vou dar um passinho para frente. Isso, deixe o travesseiro bem apertado para vocês terem um bom apoio aqui pela frente. E o que a Lili vai fazer? Vamos trazer um cotovelo aqui para trás, o outro e os dois. Muito bem! Agora, vamos respirar, Lili, puxa o ar abrindo e volte. Puxa o ar abrindo e volte. Puxa o ar puxando os dois para trás e volte. Então, você sempre vai puxar o ar quando o braço for para trás. Nós estamos trabalhando, então, abrindo essa parte aqui da frente do peito e fortalecendo essa parte aqui posterior das costas. Vamos lá, então, de novo, Lili. Vamos lá, puxando o ar e voltou. Puxando o ar e voltou. Os dois juntos e voltou. Muito bem! Então, qual vai ser a sua dificuldade? A sua dificuldade é que a Lili está conseguindo puxar bem o braço, né? Até aqui atrás. Você, provavelmente, pode ter alguma dificuldade. Então, você vai sempre tentar forçar o máximo para trás possível, sempre com a barriga bem encostada no travesseiro. Força as costas para trás, Lili. Isso! O que não pode é fazer isso. A gente já falou muitas vezes. Não pode forçar a coluna para trás. Por isso que você aperta o tronco todo no travesseiro, aperta o travesseiro, Lili. E o que vem para trás é só o braço. O tronco continua apertado lá no travesseiro. Muito bem! Se você tentou fazer o exercício e está fácil, você está conseguindo abrir bem o tórax, você está conseguindo trazer bem o braço. E você também não tem problema de equilíbrio, que a gente já falou várias vezes. Então, nós vamos juntar. Opa! Nós vamos juntar as pernas nesse exercício. Como que nós vamos juntar as pernas? A gente vai colocar para trás, a perna contrai ao braço, fazendo um X. Está certo? Então, ao mesmo tempo que a Lili vai trazer o braço, ela vai trazer a perna para trás. Aperta o travesseiro, Lili. Isso! E voltou. O outro. E voltou. Acorda os dois juntos. E voltou. Novamente, Lili. Cruzando. Isto. E voltou. Isto. E voltou. Os dois juntos. E voltou. A última vez, Lili. Puxa o ar. E volte. Puxa o ar. E volte. Puxa o ar. E volte. Certo? O único segredo. Aperta o travesseiro com o tronco. Porque se não, você vai forçar aqui a coluna. Então, a barriga tem que estar apertando o travesseiro o tempo todo. Está certo? Agora, vamos para o segundo exercício. Ao invés do braço estar dobrado. Agora, o braço vai estar esticado lá em cima. Estica o máximo que você conseguir lá em cima. E a mesma coisa. Vamos puxar um braço para trás. Puxando o ar. E voltou. O outro. Puxa o ar. E voltou. Os dois juntos. Puxando o ar. E voltou. Mais uma vez. Um braço. Puxa o ar. Aperta o travesseiro com a barriga. Um braço. Puxa o ar. Aperta o travesseiro. Os dois braços. E voltou. Excelente. Está fácil? Consegue dar um passo além? Mesmo exercício agora ali com as pernas. A mesma coisa. A perna em X. Quando esse braço vem para trás. Essa perna vem para trás. Vamos começar ali. Puxando o ar. Braço e perna. Fazendo um X. Voltou. Puxando o ar. Braço e perna. Fazendo um X. E voltou. E agora. Os dois braços juntos. Não desgruta o tronco do travesseiro. Aperta o tronco do travesseiro. Boteja o travesseiro cair. Mais uma vez ali. Puxando o ar. Voltou. Puxando o ar. Voltou. Puxando o ar. Voltou. Excelente. Então, vocês viram que ele vai trabalhar muito essa parte mais superior. E se você conseguir colocar a perna também. Daí você vai trabalhar tanto a parte superior quanto a parte inferior das costas. E isso vai garantir que a sua postura fique mais aperta. E você não volte a ficar todo fechado aqui na frente. Como você estava lá antes de começar a nossa primeira semana de exercício. Muito bem. Agora nós vamos mostrar a afecção para as pessoas que têm mais dificuldade. Ou seja, as pessoas que já estão com a postura muito fletida, muito fechada. E que não vão conseguir. Deixa eu só mostrar um pouquinho ali. Se eu estou com a postura muito encurvada. Eu não consigo encostar a barriga na parede. Eu não vou conseguir abrir aqui. Porque a minha postura já está muito encurvada. Então, nós vamos começar fazendo exercício na posição contrária. Agora, o travesseiro vai ficar nas costas. A pessoa vai ficar de frente para a parede. Separa um pouquinho mais as pernas ali. Porque essa pessoa também, a gente já sabe que pode ter problema de equilíbrio. E vai apertar bem o travesseiro nas costas ali. Vai encurrar o pé um pouquinho mais para trás. Para você ficar o mais esticadinha, o mais retinha possível. Tá certo? Então, agora a pessoa vai tentar forçar aqui. As costas, a coluna, segurando o travesseiro. De novo. Não adianta forçar só aqui em cima. E descrudar a parte de baixo. Tendo que forçar as costas inteiras na parede. E agora, nós vamos fazer o mesmo exercício. Só que de frente. Então, agora aqui. Puxa o ar e vai lá para trás. O quanto você conseguir. E volte soltando o ar. De novo. E voltou. Eu que vou ajudar essa pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar essa pessoa a abrir. Puxa ali no ar. E eu vou forçando mais um pouquinho. Sem machucar. E voltou. Veja que aqui. Eu vou ajudar essa pessoa aí mais um pouquinho. Sem nem forçar muito o ombro. Nem fazendo com que ela descrude a costa do travesseiro. O travesseiro não pode se mexer na parede. Mais uma vez, Aline. Puxa o ar. Vai até onde você consegue. E eu vou ajudar mais um pouquinho. E você volta soltando o ar. Mais uma vez. E voltou. Muito bem. Tá certo? De novo. E voltou. Muito bem. Tá para fazer um braço por vez? Então, vamos lá fazer do mesmo jeito. Primeiro um braço ali. E... Depois o outro. E depois os dois juntos. Ótimo. Mais uma vez. Primeiro um. Depois o outro. Depois os dois juntos. Muito bem. Aqui. Se essa pessoa tiver equilíbrio suficiente. Como ela está tanto encostada aqui na parede. Ela está protegida. Ela está de costa para a parede. E eu estou de frente. Então, o que ela vai tentar fazer? O mesmo exercício. Tá certo? Só que quando esse braço for para trás. Ele vai tentar colocar o calcanhar na parede. Vamos lá, Aline. Puxa o ar. Eu vou te ajudar aqui. Esse braço. Isso. E voltou. O outro braço. E voltou. Os dois juntos. Ótimo. Esse braço. E a perna contrária. Esse outro braço. E a perna contrária. E agora os dois juntos. Certo? Voltou. Então, se a pessoa tem equilíbrio suficiente. Ela está apoiada na parede. Eu estou aqui do lado dela. Ela pode fazer o exercício colocando também a perna. Agora tentando encostar o calcanhar na parede. Muito bem. O segundo exercício da mesma forma. Braços lá em cima. Esticou. Cuidado para não desencostar as costas da parede. Pressiona bem o travesseiro. Mesma coisa, Aline. Puxa o ar. Um braço. Voltou. O outro braço. Voltou. Os dois juntos. Voltou. De novo. Um. O outro. E os dois juntos. E eu estou aqui só ajudando ela a ir um pouquinho mais. Vamos tentar agora colocar as pernas ali. Do mesmo jeito. A pessoa vai colocar a perna tentando colocar a perna lá na parede. Isso. Isso. E os dois juntos. Vamos lá. Braço e perna contrária. Braço e perna contrária. E os dois juntos. A última vez, Aline. Puxando o ar. Puxando o ar. E os dois juntos. Muito bem. Então, tentem. É um exercício seguro. O único ponto que vocês devem prestar atenção é que tanto no exercício de frente quanto de costas. O corpo tem que estar inteirinho encostado no travesseiro, pressionando o travesseiro contra a parede para não forçar a coluna. Para quem tem mais facilidade, já está com a postura mais aberta de frente para a parede. Que vai forçar um pouco mais a abertura do tórax. Se você ainda não está preparado, ainda está muito difícil abrir, inverta e fique de costas para a parede. Então, espero que vocês aproveitem, que vocês experimente o exercício. E nós nos vemos novamente amanhã, às quatro horas, para os últimos dois exercícios para os braços. Até amanhã.